Vai começar, Libras. Olá, gente. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Meu nome é Marília, eu sou assessora do Conselho Federal de Psicologia. Eu estou com a câmera fechada porque eu estou num desktop e ele não tem câmera, só por isso, tá, gente? Então, nem vou fazer minha audiodescrição porque é uma câmera fechada. A gente está, então, na primeira aula do módulo 2, nossos passos vêm de longe, e hoje a gente conta com a fala do Cazé Angatu, indígena do território Tupinambá, Olivença, de Ilhéus, Bahia. O Cazé é professor da Universidade Estadual de Santa Cruz e da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele também é pós-doutorando em Psicologia na Unesp, doutor pela USP e tem mestrado pela PUC de São Paulo. É historiador pela Unesp e autor do livro Nem Tudo Era Italiano, de São Paulo e Pobreza, 1990 a 1915. Vou passar, então, a fala para você, Cazé, e agradecer muito a sua presença. Vou pedir para você iniciar a sua fala fazendo uma audiodescrição bem rápida, e aí você pode prosseguir com a sua fala. Certo. Eu vou colocar aqui uma janela, né, que eu vou compartilhar imagens. É um hábito que a gente tem, porque eu não falo sozinho, né, eu sempre posso trazer as imagens. Não sei se já abriram aí para vocês. Acho que está abrindo, né? Aí eu vou pedir, assim, que a questão do tempo me fale, viu, porque, senão, eu vou estar prestando atenção na tela, que eu vou estar expondo. Então, eu não vou estar muito prestando atenção no chat. Então, eu vou precisar que, quando for dando tempo, alguém me avise, para que a gente não fale demais, né? Minha audiodescrição... Pode deixar que eu avise, tá? Tá bom. São 521 anos sem falar. Quando a gente começa a falar, não para mais. Obrigado. Bom, da minha audiodescrição que foi solicitada, né, sou indígena, originário da cor da terra, tupi, tupi, tupi é terra. Eu costumo ter o corpo, corpo... Uma coisa interessante em tupi é que não tem gênero, viu? Boa parte das palavras em tupi, você não tem o feminino e não tem o masculino, não tem gênero. Então, o meu corpo, geralmente, ele é pintado, com a tinta de gênero de papo, a gente se pinta, né? Só que, dessa vez, não dá pintado, porque a gente é pintura corporal, que eu costumo fazer. Meus cabelos são longos, são escuros, com uma profundeza dos mistérios sagrados da hangar. Hangar é a alma humana. Sou do tamanho do meu povo, talvez pequeno em estatura, mas grande em nossa luta pela natureza sagrada. coloco em torno do pescoço. Meu pescoço tem colares, tem colares de semente, aqui é mucunã, tem dente de baleia, tem outras sementes, e na orelha, as outras orelhas, elas são furadas, e eu tenho nelas rabos do tatu, rabos dos sagrados tatu. Eu uso, de vez em quando, o cocá, o cocá das guirá, guirá, para a gente são os pássaros, e a gente sempre se acompanha da maracá, que é feita de coco ou de cabaça, está certo? Hoje eu estou sem o cocá, porque a tela, a gente fala que o caso das penas, não fica bem aí para a visualização. Então é isso, esse sou eu, estou com uma camiseta branca, aqui no fundo, uma parede branca, eu falo de Olivença, Ilhéus Bahia, da terra indígena, do povo Tupinambá. E antes de começar, eu quero fazer uma pequena homenagem, uma singela homenagem, ao meu parente, Jaider Isbel, que morreu no dia 2 do 11, coisa recente ainda, ele está muito dolorido, ele está muito ferido. Jaider, para quem não conhece, era um artista clássico, ele talvez seja um dos principais expositores da atual Bienal, que está em São Paulo, infelizmente nosso parente encantou, e eu faço essa pequena homenagem a ele, fiz uma poesia para ele, encanta, encantada a arte, originariamente, arte encantada, continuará a encantar. E para ele eu vou cantar uma música, eu não vou fazer a tradução ou a interpretação em português, eu vou fazer ela entupir aqui. Bé, coranga, ó, Ixé, raí, Ixé, tapérecoí, Bé, rairá, amoiandé, iereco, abinhandé, ramuí, Imaé, jaiber, espel, presente agora, e sempre, esse meu parente, certo? Eu esqueci de falar que eu estou com um tambor, isso aqui é um tambor ritual, um tambor feito por um pajé, lá dos Estados Unidos, o povo Silks, que me mandou de presente. Vou fazer minha apresentação em tupi, o que está em branco, é o que está em tupi, e amarelo é uma interpretação, tupi não se traduz ao pé da letra, porque, conforme eu disse, não tem quase verbo, não tem números, e a língua tupi, que é uma das nossas línguas tradicionais originárias, ela está muito presente na língua das pessoas, e pouco sabe. Então, catu caruene, e mimotara opa, catuana, upe opacatu. Boa tarde, vejo que tudo bem com todas, todos e todos, conforme eu disse, nós não temos gênero, por vezes, na língua tupi, o gênero é pelo contexto do que você está falando, aí está fazendo a interpretação, tibá tete, angá katupem, moenguetá purassissuá, guipê, somos corpas, corpos e almas, nuas com sentimentos instintivos, que dançam o tempo todo no espaço, caramã sui emanguetá, iangará, carubá, moemá, iangá, tuipapigamá, aneramei poransi, a su, roda de conversas e cantigas, encantamentos das falas ancestrais, como uma grande dança, caramã sui emanguetá, iangará tepe, iapapurá, essa roda de conversas, cantigas, é diferente, porque guiada pelos carubá sui apu, sui caruanã, tubichuara anangá, pelos encantamentos dos sons dos espíritos bons, familiares e protetores da natureza, antamã anangá, supecaete, sui juremã, iapu moemã, que povoam as matas florestas, de jurema, são das águas, sui ara, ianaína, caipora, iapu sui, ibacá, sui guirá, guaraciaci, são das águas de ara, janaína, protetoras das matas, sons dos céus, dos pássaros, do espírito solar, da lua, iapu sui ara, sui opabá, tupinambá, olivensa, são dos seres viventes do território tupinambá de olivensa, tchimbáéu jeietama, iapu bá, te ekoara, mandi suaba, lugar onde hoje eu moro, são os que habitam a minha memória, ekoara angá e te, iberamei angará, moemã e angá, tuipapê goma, poransia su, que habitam minha alma, meu corpo, como cantiga das falas dos céus, mas uma grande dança, iande, iande, ara ma sui, tchuku yamu, ara mora moyanga, nye aram e kobé, nós já somos um outro mundo possível, e por nós sermos já um outro mundo possível, isso na minha leitura explica o racismo estrutural contra nós, povos originais, por nós sermos alternativa a esse sistema de exploração do homem pelo homem e da natureza. Forte abraço e gratidão a todas e todos, e aí eu vou cantar novamente, porque quando a gente começa uma roda, a gente canta muito, a gente é povo originário, a gente canta muito, a gente aqui na Bahia fala rameia, a gente rameia, dança muito em roda, em circo, que a gente canta pedindo para as energias, as encantarias da natureza, que é a nossa religiosidade, nossa espiritualidade, venha nos abrir o caminho. Eu vou cantar em Tupi, aí na tela vai ficar a interpretação em português. Nós somos o povo Tupi, nós somos filhos de Jaci, Jaci para a gente é a rua, nós somos filhos de Tupã. E a gente canta pedindo para ele, e ele fala assim, Jaci, ai ande, Jaci, maipé, molambi, andetaba, Tupã, aiutim, e sapé, e andetaba, e xé a soja, e si jaci, oi, e pitibó, e xé a soja, e obitupã, em andetaba bi, hamama e tabama, supia tanto bã, hamama e tabama, hamama e tabama, hamama e tabama, taubatupinamba. Ah, é assim que a gente começa as nossas reuniões, pedindo a licença, a gente pede a licença, eu estou chegando aí aonde tu está, então que eu sou visita, eu que tenho que pedir a licença, e já vou agradecendo, ó, que palavra bonita para se falar, que caturete, que quer dizer gratidão a todas as pessoas presentes, todas as pessoas parentes, aos que estão organizando esse primeiro seminário nacional de psicologia em enfrentamento ao racismo, seminário mais do que necessário, a categoria, as pessoas, os que formam o ser psicólogo, é muito importante para nós, para os originários, ter vocês atentos a essas questões que tanto nos maltratam. A Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, a Maria Lúcia, acho que vai dividir a mesa comigo, a licença com a caturete ao povo quilombola, ao povo negro, ao povo das quebradas, das periferias, das favelas, das ocupações, o Brasil é sim terra indígena, quilombola, negra, nordestina, migrante, imigrante, e de pessoas refugiadas. A gente pede a licença ao povo dos encantados, eu sou da Encantaria, o universo da Encantaria, ele explica bastante o que eu vou falar hoje, por causa desses pássaros que vêm de lá atrás, e uma coisa já, faz parte da nossa cosmologia. Na minha criação, você não tem inferno e paraíso. Então, para entender um pouco de nós, muitos de nós, é bom perceber isso, que essa ideia de inferno, de salvação, ou de paraíso, ou de inferno, não é muito presente, ou não é presente, pelo menos, na minha formação. Eu pedi a licença às Encantarias, aos xamãs, aos orixás, ao povo de terreiro, aqui é Bahia, é povo de santo, povo de todas as religiões, desde que não venha tentar nos converter, se venha nos converter, não tem licença não, fique onde está. A gente pede a licença aos nossos anciões, nossos passos vêm e continuam vindo de lá atrás. Eles são as fontes, os nossos anciões são as fontes vitais de memória, de vida e de pulsar da nossa luta. Então, a gente nunca esquece dos nossos anciões, que eles são muito importantes. Aí, na foto, é o ancião Candinho, eu ando muito com ele, ouço muito ele, e a gente respeita isso. Os morubixaba, os pajé, esse é o morubixaba da minha aldeia, mora na aldeia, as cunhãs, as auás, as cunhatãs, as curumins, mas uma outra coisa importante, quando se pergunta para uma criança o que ela vai ser quando crescer, é justamente essa ideia que não bate muito com o que a gente pensa em nós. A criança já é, ela é criança, essa ideia de ficar sempre projetando, e eu vou falar muito sobre isso, projetando o futuro, projetando o porvir, isso, na verdade, na minha leitura, enfraquece o presente. Você tem que lutar pelo hoje, hoje já é o porvir, hoje já é o... A gente pede a licença aos guerreiros que perderam a vida, aí na foto está mascarrado, foi decapitado, morto no facão, estou num território que não foi demarcado da terra ainda, e a gente sofre, vou falar sempre isso, no caso dos povos indígenas, não é só o racismo, é estrutural, o genocídio e o etnocídio, ele é tão estrutural como o racismo, e talvez seja até mais. Esse aí é meu parente mascarrado, que foi morto em facão, ele está na luta pelo território, não demarca o nosso território ainda, a gente pega licença as nossas anciãs, encantaram, as vítimas desse governo genocida, fascista e miliciano, ele não criou a bionecropolítica do bionecropoder, mas ele radicaliza a bionecropolítica do bionecropoder, para não existe um bionecropoder e existe uma bionecropolítica, o fascista, o miliciano, o genocida, isso é a presidência, ele radicaliza, mas essa bionecropolítica do bionecropoder, ela sempre vigorou nesses 521 anos disso que aqui se chama Brasil para a gente, a gente chamava aqui de pindorama, então, a CPI não quis colocar a palavra genocídio, algumas pessoas perguntaram, nossa, você ficou surpreso, porque eu falei, não fiquei em nada, não fiquei em nada, porque foi genocídio sim, e a gente sabe que eles negociam sempre o tempo todo as nossas vidas, é genocídio porque tem cor, tem gênero, tem etnicidade indígena, negra, e tem extrato social, as mortes, tem extrato social, tem etnicidade indígena, negra, cor e gênero, é genocídio sim, queira a CPI, colocar ou não queira colocar, eu recentemente, aí eu fiz um artigo para a Comissão de Saúde, Nacional de Saúde, participei de uma mesa que gerou um artigo em que eu discuto a subnotificação, essa foto que eu estou mostrando aí que está vendo, é que aqui na Bahia, pelo menos os Tupinambás, você tem, a figura negra entre os Tupinambás é muito presente, tem índios negros e negros índios, e a gente tem muito orgulho de sermos assim, e essa é genocídio, depois se alguém quiser te manda o site, é um artigo que eu escrevi com outras palavras, mostrando a enorme subnotificação, eu escrevi isso aí em maio de 2020, 2021, em que eu estava tentando contextualizar essa subnotificação, tem um arquivo aí que recente, foi publicado essa semana, revista Espaço Acadêmico, lá da UEM, foi uma revista organizada por pessoas que eu tenho muito respeito, boa parte dela são dadas da psicologia, e tem um artigo que eu publiquei chamado Tubichuara Mungobé Nyeran, que é a base da minha fala de hoje, autodeclaração indígena como retomada da indianidade e de território, em que eu vi, eu vou mostrando como essa subnotificação, eu vou dar um exemplo aqui, uma tia minha morreu esse mês aqui, esse ano aqui em janeiro, minha tia Mariquinha morava em São Paulo e em Itaí Paulista, ela não pôde ser vacinada, ela é indígena, ela não pôde ser vacinada e a morte dela não foi computada como a morte de uma mulher, uma anciã indígena, porque, para o governo atual, indígena é só quem mora em aldeia, como eu moro numa aldeia, ou quem está num território indígena, indígenas que moram na cidade, hoje é 36% da população indígena mora em situação de cidade, não entra, por isso que eu digo, o racismo não é só estrutural, isso é bionecropolítica, então, os indígenas que moram em situação de cidade, eles não entram no dado, existe a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ele não é assistido pela FUNAI, pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, que não foram vacinados muitos e quando morrem não entram nos dados, está certo? É uma grande subnotificação, parto do princípio que no caso indígena são desejáveis e estruturais não só o racismo, eu vou insistir muito nessa tecla, porque a gente está morrendo e a morte de indígenas vai aumentar à medida que a pandemia, olha o que eu estou falando, dia 9 de novembro, à medida que a pandemia vai diminuindo, a morte de indígenas, a morte violenta de indígenas vai aumentar, e por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o nosso território não está demarcado, tem uma juíza aqui de Itabuna que ficou durante a pandemia dando reintegração de posse, nós só seguramos a reintegração de posse, porque existe um parecer do STF que não tem reintegração de posse durante a pandemia, mas se a pandemia diminuir, o que vai acontecer? Reintegração de posse, e aí vai ser ações violentas e a gente vai resistir, a gente vai morrer, a gente vai fazer, a gente resistir com armas desiguais. Então, no caso indígena, não é só o genocídio, desculpa, o racismo, que já é número. Eu vou insistir sempre nessa ideia. O racismo tem uma razão vinculada ao genocídio, ao nosso etnocídio, que tem a ver com o ecocídio. A gente vai explicar mais adiante um pouco melhor isso, está certo? não temos ancor, mas consumimos memória, e é isso. Não tem negociação com o fascista, fora, fora, e vão tirar e vão tocar o barco. Não vou falar hoje do marco temporal, que não é o tema central, mas a gente está vivendo uma luta contra o STF, o STF demora para votar uma coisa, derrubar o marco temporal, que nos fere de morte. Então, a gente está em uma luta para que o STF derruba o marco temporal e não derruba. A lei tardando já está falhando. A gente está lutando contra o APR em 490, mas se vocês quiserem saber mais, me acesse aí no Instagram, que eu uso o Instagram para comunicar, informar, colocando textos, falando da nossa aluna, está certo? Bom, eu vou me apresentar, que já foi apresentado, na minha graduação, onde eu dou aula. A novidade é que o meu pós-doutorado está sendo em um programa de psicologia da Unesp de Assis e tem uma razão especial de ser na psicologia, porque eu acho que justamente a psicologia hoje, dentro da academia, é uma das áreas do conhecimento que mais nos permite pensar coisas que eu quero pensar sobre o meu povo. Olha que interessante. Nunca fui tanto chamado pela psicologia para fazer falas. Mas, antes de tudo, antes de tudo, de ser doutor, pós-doutorano, professor universitário, historiador, doutorado lá na FAUUSP, eu sou indígena. Primeiro vem a minha condição indígena e depois vem a titulação e vem a minha formação. A minha formação, ela não é o principal. O principal é a minha condição de sujeito indígena, de pessoa indígena, que luta, que milita. Então, essa fala aqui é envesada, é fala de militante, não é uma fala descasual, ela vem da luta. E nós, indígenas, temos essa proteção de nos apegarmos às nossas ancestralidades. Posso ser o que você é sem deixar de ser quem sou. É uma frase da década de 80 que nós formulamos demonstrando isso. Mora aí, essa aí é minha casa, eu moro nessa oca, essa que você está vendo mesmo. Não é sinal de pobreza nem de humildade. Eu moro é bem, eu moro no meio da Mata Atlântica, no meio do meio da Mata Atlântica, que é uma oca de barro, feita no barro, porque assim a gente se sente melhor e enfrenta o Oceano Atlântico, que aqui é o Olivença, a gente luta para proteger, nós somos os guardiões da natureza, essa que é minha comunidade que a gente vive. Então, primeiro vem a nossa indianidade e sabedoria ancestral. Eu digo isso assim, por vezes as pessoas perguntam, quer dizer, por que os indígenas estão sendo muito chamados para inspirar, inspiram muitas pessoas? Eu tenho muita certeza de que é por causa de sermos assim. Nós colocamos sempre a nossa indianidade, a nossa ancestralidade na frente. Ela vem primeiro. Muitos de nós, é claro que alguns indígenas, infelizmente, cooptaram, estão no governo, tem indígena bolsonarista, de direita, tem o vice-presidente da república que se autodeclara como indígena. Agora o indígena na natura, primeiro vem os saberes, dos seres não humanos. Primeiro, essa é a nossa guia, essa é a nossa orientação. Eu converso com a mata, eu converso com as águas, eu converso com os filhos, eu converso com o peixe, eu converso com o mosquito, eu converso com uma pedra. Os seres não humanos que povoam a natureza sagrada, eles são as nossas referências, porque neles estão os nossos ancestrais. Quando eu deixar essa forma física, e eles aí um pouquinho da nossa cosmologia na qual eu fui criado. Quando eu deixar essa forma física, eu vou ser um ser não humano dessa mesma natureza. Por isso que a natureza, para nós, ela é sagrada. Não se vende uma montanha, não se vende um ancestral. Uma montanha é uma ancestral, uma árvore é uma irmã, ela é ancestral porque lá estão nela os espíritos, as almas daqueles indígenas, homens e mulheres que encantaram. Então, nós somos assim, por sermos assim, nós somos já naturalmente decoloniais. E por sermos assim, naturalmente decoloniais, isso é perturbador para um sistema que quer impor uma outra lógica, está certo? Não vou falar aqui por todos os povos, não estou falando por movimento, pela PIB, que é a articulação dos povos indígenas, não estou falando pelo povo Tupinambá, que na minha comunidade são mais de 7 mil indígenas, são 14 caciques, então não estou falando por nenhum povo específico. Quem está falando aqui é Kazangatu, a partir da minha vivência, experiência, passada, presente e futura que já existe hoje. Até porque nesse país aqui são 305 povos, viu minha gente? E a palavra é povo, é povo, nós somos povos, nós somos povos, já estou contando um segredinho, o porquê do racismo sobre nós, nós somos povos, eu não tenho muito orgulho de ser aquilo que se chama de brasileiro, eu pertenço a um dos povos, eu pertenço a dois, o Chukuru, que era a origem do meu pai, e o Tupinambá, com quem eu moro. Assim como tem o galego, o catalão na Espanha, o basco, nós somos povos, na constituinte de 1988, aqueles donos do poder fez de tudo para tirar a palavra povo, porque nós temos que ter um tratamento diferenciado, porque nós somos povos, e falamos mais de 274 línguas, então essa minha fala não é por soltar a ideia de povos, está certo? Eu falo pela vida que a gente tem dentro dessa luta. Nossos passos vêm de longe, com certeza, e para saber como são esses passos vêm de longe, entender um pouquinho desse racismo, eu jogo uma pergunta, porque me perguntam sempre, muita gente pergunta, Cazé, eu não vejo a presença indígena na formação da cultura brasileira, da história brasileira, eu tenho dificuldade de enxergar até na minha vida, quem aqui que está me ouvindo agora, eu não tenho uma avó, uma bisavó, pega lá, só a dente de cachorro, que é a forma de quando os donos do poder pegavam as meninas indígenas de 12, 12, 13 anos, vinha aqui, aqui em Olivence, na obra de Jorge Amago, você não vai encontrar índio quase, é família de Jorge Amago, é matador de índio, vinha aqui, essa família dele, e pegava a menina indígena de 12, 13 anos, essa aí é a sua avó, bisavó, pega lá, só a dente de cachorro, por que a gente não encontra tão claramente a presença indígena? Não é para você encontrar, eu te dou a resposta, você não pode ter identidade comigo, você não pode ter alguma identificação, seja espiritual, uma empatia, conosco, por que você não pode? Porque nós, e vou insistir, nós somos Iande, Iane, Ara, Masui, Shukui, Amo Ara, nós já somos um outro mundo possível, alternativo, a esse existente, da exploração existiva, nós já somos o futuro, nós não somos o porvir, nós não somos utopias socialistas, nós já somos uma outra possibilidade, aí certas pessoas podem dizer, ah, mas isso é o utópico, o utópico, para mim, é a conferência do clima, a top 26, alguém acredita naquilo, vamos parar, a conferência do clima, para mim, isso sim, é uma utopia, que alguém acredite naquilo, como que você discute a alteração climática sem discutir o capitalismo, quem causa a infração climática, quem causa a exploração climática da natureza, é um sistema de exploração, como que você vai discutir meio ambiente sem você sequer pautar as injustiças geradas pelo capitalismo, as desigualdades sociais, o racismo, o Afeganistão, como que você vai pautar a discussão climática sem fazer uma discussão a fundo do que gera a distribuição climática, é o Bolsonaro, é, mas não é só ele, não, eu devo esquecer do PAC, ou vocês, não podem esquecer, não tem memória curta, não, tinha um PAC, tem um tal de PAC, teve um tal de PAC, aqui em Léusbeira a gente luta contra um tal do Porto Sul, que vai desgraçar aquela natureza daqui, aí eu cito aqui um baiano, cantor baiano, poeta, que diz assim, tem gente que passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos, sem saber que ela é no tronco que está ocorrendo a do baralho, é o grande raucismo, não é? Então, para mim, isso é utopia, acreditar que a COP26 vai resolver a questão climática sem discutir estruturalmente o que causa o dano climático, e, e para falar em utopia, a gente não vive em utopia, a gente não precisa, eu vou ler uma poesia de Amotara, Amotara é essa senhora aqui de vermelho, essa aqui é a cacique Valdelice, grande cacique Valdelice, é a primeira cacique do Pinambá na retomada do processo, olha que a dona Amotara que encantou, ela diz, aqui tinha uma grande nação descoberta pelos brancos, para nós povos, invasão, aqui não tinha divisa, não tinha cerca, nossa riqueza era partilha, aqui não se acumulava nada, hoje tudo é garantia, mas quem pratica a igualdade não precisa de utopia, então é ali, é aí que você vai encontrar as razões do racismo sobre nós, nós não queremos a terra como unidade produtiva, demarcação de terra não é reforma agrária, respeito ao MST, já fiz várias mesmas, o MST, o MST está certo, porque pega terras que já foram produtivas, estão improdutivas, para torná-las continuando produtivas, mas demarcação de terra indígena não é reforma agrária, a gente não quer terra para riqueza energética, para exploração de minerais, para exploração fundiária, a gente quer terra para outras coisas, não éramos, não somos e nem seremos donos da terra, ouca, Zé, mas eu ouvi muito gente falando que o verdadeiro dono da terra era o indígena, a gente fala isso de forma retórica, nós não somos donos da terra, então como que você vai colocar na cabeça de um cara que vive do sistema financeiro, um latifundiário, um ruralista, um presidente desse daí e outros tantos, que a gente não quer a terra para fazer produção de soja agricultura, para colocar gato, nós somos os guardiões da terra, porque a terra para a gente é sagrada, quando você desfaz um pedaço de terra, você está desfazendo de um ancestral nosso, então veja, essa nossa cosmologia, ela é uma das razões do racismo contra nós, por quê? porque a gente não quer a terra para ser explorada, e nesse país aqui, que é um país agrário, quando você está na luta pelo território, aí você vê, aí você vê a força da bestialidade dos donos do poder, então nós incomodamos por sermos assim, essa forma de nós sermos, ela incomoda, não porque a gente é feio, porque a gente é bonito, incomoda porque ela não bate, ela não bate, aí é claro, você vai ter que lançar as peças do racismo, que o índio é folgado, ele é preguiçoso, é indolente, quando me falam isso, eu falo, sou sim, e vou continuar sendo indolente, vou continuar sendo preguiçoso na sua lógica, porque eu trabalho em outra lógica, nós vamos continuar sendo o que nós somos, a nossa autonomia, o nosso protagonismo que inspira muita gente, por isso que a gente também é inspiração por outro lado, a nossa subjetivação, a nossa sabedoria, ela, a nossa cosmologia, ou universo epistêmico, ou ciência, é naturalmente anticapitalista, antiburguês, antimercadológico, decolonial e antistatal, está aí uma das razões, tem outra, mas está aí uma das razões do racismo contra nós, você não pode ter empatia, você não pode gostar da gente, não pode, não pode, porque nós apresentamos uma outra possibilidade de vida que se opõe a essa que é colocada como única, por isso nós somos chamados de indolentes, só se um, continuarecendo, improdutivo e sem regra, um Pedro Magalhães de Gandapo, em 1578, para ver que isso não é novo, em 1578, ele disse a seguinte coisa sobre a língua tupi, carecia de três letras, convém a saber, não se acha nela F, nem L, e a gente não fala F mesmo, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, está vendo, a gente não precisa ler Bacuinho, ou ler Cabo Marx, porque naturalmente a nossa liberdade, a nossa forma de ser in natura, ela incomoda, porque não serve aos interesses dele, por isso, até podemos estar em suas vidas, ancestrais, presentes e futuras, mas você não pode saber disso, é proposital, é proposital, então, o racismo sobre nós é para você não ter nenhum tipo de empatia, e vou te contar um segredinho, quem sabe você comece a se perceber como indígena, e tenha na sua família um indígena, e se autodeclarar, o governo, existe a convenção 69 da UIT, que diz que nós temos direito a autodeclaração, mas aí você vai ver, se você, se esse coletivo aqui se autodeclarar indígena, você não vai conseguir, você vai ter que pedir para afundar e mandar uma comissão de antropólogo, o que é absurdo, mesmo isso, a gente está perdendo, o marco temporal, ele fere diretamente o direito a autodeclaração, por quê? Porque o governo não é burro, se boa parte da população começar a perceber que também é indígena, que não nasceu pobre por uma miséria, por uma desgraça divina, mas nasceu pobre porque seus antepassados foram expulsos da terra, se as pessoas começam a se autodeclarar indígenas e a lutar por direitos, eu não estou falando só de cota, não, cota, educação, saúde, isso tem que ter, claro que tem que ter, mas é demarcação, e aí o próximo presidente eleito, aí já vou pedir o apoio de você, pegue no pé do seu candidato a presidente, inclusive o de esquerda, eles têm que pautar imediatamente no primeiro mês de governo, demarcação de todas as terras indígenas desse país, aí eu vou te colocar uma interrogação, ele vai sofrer várias barreiras, por quê? Porque ele vai mexer com o setor mais atrasado da sociedade, está entendendo? Então, por detrás da nossa forma de ser está um direito que é nosso, e essa nossa forma de ser autonomista, a gente é naturalmente assim, a gente faz conta, a gente contamos sonhos sem sabermos o que é psicanálise, fazemos rituais, rezos, evangelões, sem precisarmos de pastores, padres, bispos, papas, pontífices, igrejas, ou textos sagrados, encíclicas, religiões, dogmas, temos lenda, temos mito, fazemos angacaru, angacaru é o que eu chamo, aquilo que alguns chamam de antropofagia, eu não gosto dessa palavra, e nem é canibalismo, angacaru, comemos alma, usamos jurema, amésca, capim de aruanda, e o asca, sem pensarmos em alucinógenos, nosso amor, era livre, sem sabermos o que é poligomia ou por amorosidade, a primeira vítima, me perdoe o anacronismo, foi Tibira, Tibira é um homem que era mulher ou uma mulher que era homem, e no século XVI, Tibira foi morto pela Inquisição Portuguesa, porque não se sabia se ele era homem, mulher ou era mulher e era homem, ou qual gênero ele pertencia, nós temos a Angara, Iara, Janaína, Jurema, Iassi, Guaraci, Carupá, Caruana, Tubichuara, Caiporá, Curupira, Abaçaí, Matinta, Tupã, Curviana, Julupari, Tibira, sem sabermos de gênero, quem inventou? Quem inventou o céu, o inferno? Quem inventou o bem e o mal, demônios, diabos, a loucura? Quem inventou a loucura? E nós seguramos o céu e alguns destroem. Então, essa nossa forma, não vou ficar vendo muito não, aqui é uma lista, mas quando eu fico assim, nos pintamos, dançamos, caminhamos, cantamos, fazemos maracá, colares, angá, guitarra, que é cocares, pintiguaca, o cachim, arco e flecha, fazemos arte sem saber necessariamente o que é arte. É claro que alguns de nós, como o nosso Raider, foi para os salões, foi expor as suas artes. A gente faz, não pode ser falado de cinema indígena, de pintura indígena, de literatura indígena, de arte indígena, de conhecimento indígena, mas não é o nosso principal. O nosso principal... Todo índio tem ciência, todo índio tem ciência, ó Tupã, por que será? Tem a ciência divina, tem a ciência divina, no truco da jurema, O conhecimento acadêmico é quadrado, a sabedoria é redonda. Eu jamais vou encaixar a sabedoria no conhecimento acadêmico. O conhecimento fica de fora, eu fico com a sabedoria. Eu adoro ler Foucault, para entender as microfísicas de poder, mas Foucault, na minha visão, ele vira um índio. Eu devoro Foucault, eu como Foucault, e ele se indianiza. E se o texto de Foucault não se indianizar, ele fica de fora, porque primeiro vem a sabedoria ancestral. Então, essa forma de ser, ela incomoda, porque não se submete, está entendendo? E tem uma... E a segunda grande razão, nós temos um direito congênito, é genético, é originário, natural, relacional, existencial à terra. Nosso direito é anterior ao Estado brasileiro, é anterior a de qualquer propriedade privada. Nosso direito é primordial. Então, como que você tira esse direito da gente? É matando. Vai lá e vai catequizando, civilizando, evangelizando, o que a gente chama de etilucidando. Ah, não vai aceitar a índio, a catequese? Não vai aceitar a evangelização? Não vai aceitar a negociação? Então, morre. Ou você etilocida, ou você mata. É aí que estão as razões, porque nós temos um direito ao território, e você só tira esse direito se for dessa forma. Olha o que o presidente... Olha o que o fascista de plantão disse. O que pretendo... O que pretendo, se houver um paro legal, é como o índio é um ser humano igual a nós, eu não sou igual a ele. Ele quer evoluir, eu não quero evoluir igual a ele. Ter energia elétrica, médico, dentista, internet, jogar um futebol, isso é Bolsonaro. Ter um carro que quer viajar de avião, porque ele, quando tem contato com a civilização, ele rapidamente vai se moldando a nossa maneira de viver, que é bem diferente e melhor do que a dele. vai te matar, rapaz. E tem muita gente que pensa assim, nesses 521 anos, por nós termos a nossa cosmologia, a nossa epistemologia, se você quiser assim chamar, e por termos um direito ancestral, o Estado brasileiro, os invasores, os donos do poder político, nos declararam guerra. Eles não fomos nós que declaramos guerra, foram eles que declararam guerra sobre nós. ou você, você índio, só tem dois caminhos, ou você se catequiza, evangeliza, vai ser compitado, que é a assimilação, que é o etnocídio, ah, não vai aceitar, vai continuar bravo, nervoso, vai continuar índio, valente, guerra justa. A palavra guerra justa é uma palavra criada no século XVI. Nós já sabemos o que é exclusivo de instituto, sempre existiu exclusivo de instituto nesse país, para o indígena, para o negro, para aquele pobre que não aceita a ordem constituída. Nós já sabemos o que é miliciano, o capitão do mato, o bandeirante, são os primeiros milicianos. Sabemos bem em 1521 o que é excludente, o que é o bandeirante. E nós não ficamos passíveis, não, gente? O povo sabe das guerras, nós fizemos guerras, na verdade, nós fizemos guerras, eles fizeram massacres. Por que eu digo isso? As armas deles eram desiguais. Quando você tem luta de armas desiguais, o que tem maior poder de arma comete massacres. Eles fizeram massacres. Quem fez guerra fomos nós. Nós fizemos guerra de resistência. A história do Brasil é linda. Tem várias páginas de guerra de resistência do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, as regiões do norte. Mas poucas vezes você vai ouvir falar, por quê? Porque você não pode saber, você não pode ter empatia por isso. Aí, na foto, acabou com o Marcelino. O Marcelino é esse do meio. Ele foi preso na década de 30 aqui em Olivensa, esse daqui, né? Parente daqui. Em 37, ele foi preso. Ele foi preso, sabe como? Como comunista. Porque Marcelino não aceitava a intromissão dos coronéis do Cacau aqui em Olivensa. Foi barbarizado, torturado e foi morto depois e acusado de comunista. Por quê? Porque ele tinha esse processo de luta, mas a gente não esquece dele, não. Foi isso que é a socialidade. Foi isso que nossos passos vêm de longe. A gente faz uma marcha, lembrando, eu fico convite aí para vocês, todo último domingo de setembro, venha para cá. A gente faz uma marcha saindo de Olivensa até o Rio Curuluc, quando o assassino Meguissá fez um massacre, um dos maiores massacres da história. Matou tanta gente que enfileirou quatro e sete léguas, quase seis quilômetros. A gente canta assim, vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou, nós vamos ter passado e seu sangue derramou. Devolvam nossas terras que essas terras nos pertencem, pois mataram e sanguentaram com nossos copos e parentes. Mas só que a gente não vive de rancor. Tanto é que eu até brinco quando eu vou numa marcha aí desses fora Bolsonaro com não indígena, eu fico até um pouco meio frustrado, porque é uma coisa muito lenta, é marcha. Fora Bolsonaro, fora... A gente já canta assim, Bahia, terra de coco, de azeite, de temê, a água do cuco é doce, eu também quero beber. Vamos dançar, balançar o caquimbo, vou pegar o Bolsonaro e amarrar lá no cipó. Então, veja, a nossa forma de lutar, ela é diferenciada. Nesses 521 anos, fomos massacrados, mas nós não fomos exterminados, porque resistimos. E talvez por isso muita gente se inspira na gente, e aí talvez, claro que temos muito a aprender, quem sabe podemos indígena e modestamente auxiliar outras pessoas a cultivarem o futuro agora e não ficar esperando, como bem expressa o título desse encontro, desse encontro, é uma fala que eu fiz, cultivar o futuro agora, a psicologia diante das políticas, subjetivação impossível, mas eu me batizei. Até porque existem muitas pessoas que, mesmo não sendo indígenas, também constituem esse novo mundo, está certo? Ao ele, com a literatura ET, espero ter auxiliado em alguma coisa. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Me representa! Cazé, boa tarde. Muito obrigada pela sua fala, preciso pedir desculpas a você e a todas, todos, todos daqui que eu me atrasei, tive o imprevisto, mas eu tenho a felicidade de acompanhar você e o seu pensamento, Cazé. Há pouco tempo você esteve aqui na UFPA, no evento que eu organizei. Foi! E você esteve no podcast, na companhia de Cíntia, para quem não ouviu ainda o podcast da campanha que tem Cazé e Maria Lúcia, por favor, escute, porque é a continuação dessa possibilidade de aprendizado. Eu tenho uma honra de estar perto de você, de aprender e de ouvir. Cazé, gratidão. Eu quero agradecer. e você traz muitos pontos fundamentais, um deles, só um agora, nesse momento, eu gostaria de destacar, porque nem sempre se faz o nexo indissociável que há entre o racismo e o capitalismo. E você faz questão, toda vez você traz o capitalismo, você faz questão de demarcar que uma luta não exclui a outra. Muitas vezes, o movimento negro, ou mesmo o movimento indígena, como você já falou algumas vezes, às vezes, não aborda a questão do capitalismo e vice-versa. Você sempre traz essa articulação e a indissociabilidade. Porque é isso, o capitalismo, ele se constitui, ele se torna um sistema mundo a partir da exploração da colônia, do massacre com os povos indígenas, originários, e depois com os povos negros. Então, é mais um ponto que a gente aprende com você. Obrigada. E eu abro a palavra para vocês, para perguntas, vários comentários de agradecimento, de parabenizar a sua fala, apareceram. Pode fazer mais um comentário sobre essa fala? Por favor, Cazé. Por favor. Primeiro, é um prazer estar com vocês. E por isso que talvez essa minha aproximação da psicologia seja por isso, que a psicologia está se tornando um dos campos mais réteis nessas discussões. Isso é muito bom. É bom saber isso. E essa relação é clara. Por exemplo, eu não vou ficar falando nomes, mas não tem como você conversar com o governo Biden, norte-americano, sem pensar no que eles fazem no Afeganistão. Entendeu? O governo americano não é um aliado na luta contra o grupo tecnológico. Eles não são aliados. Eles maltratam o presidente Macron, o que ele faz com os trabalhadores na França. A nossa aliança tem que ser com os povos desses países, dessas nações. Porque é eles que nós temos que nos fortalecer uns aos outros. Senão, a gente fica sendo impunido pela lógica dele. Um Estado americano, um Estado americano, ele é terrorista, o que ele faz com as outras nações. Sim, isso mesmo. Denise, por favor. Sim, primeiro, agradecer. Foi um prazer estar ouvindo você, Kaze. A minha pergunta é sobre aquela lei constitucional, que eu acho que foi revogada, acho que só em 96, da qual os povos indígenas eram tutelados pelo Estado. Como se os povos indígenas não quisessem ser responsáveis por si mesmos. E depois de muito tempo que o Supremo, se não me engano, federal, chegou a consideração que não, que os indígenas não queriam se cuidar e aí essa lei foi revogada. Eu queria saber, ao menos dentro do seu território, quais foram as afetações dessa lei na subacertividade, na cultura, na sensibilidade. Porque quando a gente fala da militância negra, a gente fala do racismo estruturado, institucional, e como ele rege a subacertividade do negro, os modos de comportamento, os gestos sociais e culturais do negro. E eu queria saber se essa lei sendo... Estão as crianças, tá, gente? Estou aqui fazendo isso. Estou mais linda. Está todo mundo aqui hoje que não teve aula, falta de luz, então eu vi tudo aqui para casa. E eu queria saber se houve afetos, de fato, na construção subjetiva, na construção pessoal e coletiva e indígena, porque os negros e as urbanas sofrem desses afetos até hoje por causa dessa construção. E se, de alguma maneira, isso também afetou a subjetividade, as construções indígenas enquanto pobres, enquanto indivíduos. É uma ótima questão. É Denise, né? que é uma ótima questão, porque esse evento... E olha as armadilhas. Na década, na ditadura militar, os militares queriam tirar a tutela dos indígenas, do Estado sobre o indígena. Aí, o movimento indígena foi contra. E vou dizer por quê. Olha só, a esperteza do Estado. Eles queriam tirar a tutela para as terras indígenas não ficarem mais sob a proteção do Estado. E aí, as terras indígenas poderem ser invadidas ou ocupadas assim por diante. Então, se vocês perderam o regime tutelar, então o Estado não tem mais nada a ver com a terra de vocês. E vocês podem vender. O Bolsonaro faz a mesma coisa. O Bolsonaro... A FUNAI está querendo, em todo momento, derrubar toda a participação do Estado na proteção de terras indígenas. Olha que coisa. Aí vem a minha opinião. Por isso que a gente tem que ficar sempre esperto com os todos no poder. Eles usam das artes imães. Para mim, o caminho tem que ser da autonomia. Só que nós, como somos mais de 300 povos, você tem povo que tem, por exemplo, 200 pessoas. Você tem povo que tem 50. Você tem povos aqui no Brasil que tem 105, 120. Você tem Tupinambá que tem 7 mil. Aí você tem Xavante que tem, nossa senhora, Guarani, que tem um monte de gente, um monte de indígenas. Então, dependendo da situação, olha que coisa. se você derruba toda a participação do Estado, você coloca nas mãos deles, dos invasores, a possibilidade de intervir em terra indígena. É direto o discurso de Bolsonaro e da FUNAI. Não, o índio tem direito de produzir na soja de agricultura e de usar agrotóxico. A gente não pode usar agrotóxico. Em terra indígena, você não pode vender, você não pode alugar e nem trocar. A terra indígena, ela é, infelizmente, olha só, olha como é complicado. Por que para mim, infelizmente? Porque ele é próprio da União. Nós estamos ainda no regime tutelar. E não sou isso operado totalmente. Porque a terra demarcada não fica, você não pode fazer de livre-arbítrio o que você bem entender. Mas só que veja, conforme eu disse, como as dinâmicas desse país são diferenciadas, se você tirar totalmente a participação, você pode colocar muitas famílias, muitos parentes em risco. É igual o índio isolado. O índio isolado, ele precisa da proteção do Estado. Porque com a proteção do Estado, já está ruim. Imagine se tirar totalmente. Aí eles vão ficar igual bicho no mato para ser caçados pelos aqueles que querem fazer especulação. O ideal seria o movimento indígena amadurecer na sua luta, no seu processo para que e quais são as dificuldades. São mais de 300 povos. Uma vez conversamos com os Mapuche, o povo Mapuche é o povo que me inspira. Mas se eu ver no Chile, quantos povos tem? Tem três. Só tem três povos. Não, tem três povos no Chile. Três ou quatro povos no Chile. A mesma coisa quase na Argentina. Então, o meu amigo Maurício Mapuche fala, para a gente, é mais fácil termos a unidade de pensamento entre nós e as relações que nós temos com o Estado. Nós queremos autonomia. A parte dos Mapuche querem autonomia em relação ao Estado chileno. Nós não somos chilenos, nós não queremos pertencer ao Estado chileno. Então, eles têm esse poder de organização já bastante apurado. Os apatistas no México também. Aquilo é um território livre. Como disse, por isso que é subcomandante, quem comanda é o povo. Aqui quem comanda é o povo. o subcomandante, ele subcomandante recebe o órgão do povo. Então, nessas situações, os naças da Colômbia, esses povos têm um alto grau de organização que podem fazer o enfrentamento com o Estado em busca dessa autonomia. Aqui no Brasil, ainda, nós temos diferentes situações de povos originários. Muitas situações diferenciadas. Então, veja, fazendo essa aresta, por isso que eu falo, uma coisa é o que a gente deseja, e uma coisa é o que ela é. O que é, é assim. Então, e aí, infelizmente, ainda fica precisando de algumas coisas. Eu acho que, cada vez mais, você tem que caminhar, por isso que eu faço dentro do movimento essa fala, sempre falando. Só que essa fala, nesse momento, ela não é para agora, ela é uma construção, não um porvir, mas uma construção. Por vezes, o Estado fica ausente. vou falar como foi a pandemia aqui. A pandemia aqui, em março do ano passado, em março, abril do ano passado, não veio um informativo sequer da SESAI, que cuida a saúde indígena, da FUNAI, nenhum informativo, nenhum informativo. Um, olha, explicando, porque a gente tem a manhã de pegar a bênção, né, e fazer oporância, a gente é coletivo, né, não veio nenhum informativo. O que que a gente, não veio, não veio álcool gel, não veio máscara, não veio nada. A insegurança alimentar é grande, a cesta básica também ficou sem vir, né, aí o que que fizemos nós? A auto, a auto barreira sanitária. Então, a gente atropelou o Estado. Já que o Estado não veio, a gente fez. A gente fez a auto barreira, pegou os aliados de fora, conseguimos cesta básica, conseguimos álcool gel, conseguimos uma médica do Rio de Janeiro, que mandou, escreveu um textinho, com algumas possibilidades de pensar, o combate da pandemia dentro da aldeia, né, então é isso, isso irrita o governo. O que a gente faz? O nosso território, conforme eu disse, não foi oficializado. O que a gente faz? Fica esperando o Estado? Não. A gente faz a autodemarcação, a gente faz a retomada. O que é retomada? É entrar na fazenda e pegar. A gente coloca a vida em risco? Coloca a vida em risco. Mas ficar esperando o Estado demarcar o território, isso não acontece. Então, o que a gente faz? A gente atropela o Estado, vai lá, retoma a fazenda e faz o enfrentamento, né? Faz o enfrentamento e faz a autodemarcação. Por isso que territórios como o nosso, especialmente no Nordeste, viu, gente? O Nordeste e Mato Grosso do Sul, boa parte das terras indígenas não estão demarcadas ainda. Aquilo que eu falei, que à medida que a pandemia vai diminuindo, a violência vai aumentar sobre nós, não tenha nenhuma dúvida, porque os juízes locais, eles não são juízes federais, eles são locais, são gente daqui aliados com os caras oligarquias locais, né? Eles vão cometer a integração de posse a partir de janeiro. No final de dezembro, começo de janeiro, fevereiro, é só vocês verem o noticiário, vai ter um monte de reintegração de posse em terras como o nosso, porque não está demarcada, a gente autodemarcou. Então, é isso. Por isso que é uma situação complicada. Infelizmente, por vezes eu vejo alguns parênteses, eu não vou ficar falando muito, né? Mas eu vejo muitos parentes submistas em relação à lógica do Estado, né? Eu falo parente, parente, espera muito do Estado brasileiro ou não, né? Se a gente ficar esperando do Estado brasileiro, ele não faz. A gente tem que fazer com as nossas próprias mãos mesmo, né? A gente tem que fazer a construção, que é o espírito da autonomia, a gente tem que auto-construir. E exigir do Estado, é claro, não estou falando que não é deixar de exigir, é não ter tanta esperança com ele, né? Vocês estão vendo a formação das chapas para o presidente da República, né? O candidato da chamada esquerda que colocou a Geraldo Alckmin como vice-presidente, meu amigo, minha amiga. Quando colocou-se a Cátia Abreu como ministro da Agricultura, a gente morre. Porque quando você coloca uma mulher daquela lá no Ministério da Agricultura, você está dando um recado para o fazendeiro aqui, pode matar. Está legalizado. Você colocou o Cátia Abreu, você está livre lá para vocês fazerem a desgraça que quiserem, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que andar exigindo o Estado, mas sempre pensando na autonomia, né? Obrigada, Cazé. Vou passar agora para o Reinaldo. Você prefere continuar assim, Cazé? Cada pessoa coloca uma questão e se responde? Está certo. Reinaldo, por favor. Boa tarde a todas, a todos. Cazé, prazerão. Eu tive uma oportunidade, há um tempo atrás, no início da década, no final da década de 90, de trabalhar com o povo guarani, com o povo tupiniquim, lá no Espírito Santo, na autodemarcação lá. Foi um momento muito importante para mim. E a sua fala me remeteu a alguma coisa que eu já venho trazendo aqui no seminário algumas vezes. Talvez o grande incômodo que esse seminário está me causando, e eu acho que é para isso que ele está acontecendo, né? Para causar na gente incômodos, né? Será que, diante de todo esse contexto que você traz, é possível que a gente pense em uma luta que seja uma luta por um Brasil, por um país, por uma luta por onde toda essa diversidade possa viver em comunhão, para a gente falar, sabe? Será que isso é possível? Ou será que a luta precisa de realmente ser colocada nas suas particularidades, nas suas autonomias? E, assim, sabe? Esse incômodo hoje vem crescendo dentro de mim de não saber direito em que frente estamos lutando, né? Estamos lutando por uma unidade da diversidade ou estamos lutando pela diversidade de cada um por si, sabe? E como é que a gente tem que construir essa luta com isso assim? Obrigado. Então, esse seminário você já é uma construção. Eu penso assim, eu não penso muito no Povir, né? Eu fico pensando nas coisas que já acontecem. É por isso que a frase, que é uma frase zapatista, por um mundo onde caem vários mundos com igualdade social respeitando a diversidade, as diferenças, né? Então, isso é uma construção. E ela é feita de várias formas, cotidianamente. Então, esse seminário já é uma... Já é. Pensar num seminário como esse já é uma construção. porque eu penso assim no concreto, né? Foi assim que eu fui criado, né? Se você não faz a saoca, seu barraco, você vai tomar chuva, então você tem que fazer seu barraco. Ah, mas não vai sair daquele jeito que eu quero. Vai sair um barraco para eu morar de... É assim que tem que fazer. O que a gente faz fazendo, a gente constrói um novo, quando você fala assim, do geral para o particular, né? Tudo particular para o geral. Rapaz, depende do contexto, né? Vai dependendo. Tem lutas que são gerais, como a Bolsonaro. Fora Bolsonaro é uma luta geral, né? Todo mundo tem que ir junto para derrubar o exerente. Agora, só que você tem particularidades no processo, né? Dessa construção. A gente quer que um novo presidente tenha uma série de compromissos. E aí, esses grupos mais particulares cabem também a eles fazer essas exigências. e assim, viu, Reinaldo? Você pensa assim, é prático. Não é o futuro. O futuro já é hoje. O porvir já é hoje. Então, olha aqui, eu vou cometer um pecado aqui, me desculpa aqui. Eu vou citar Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia, só existe um tempo. O tempo presente das coisas passadas, o tempo presente das coisas presentes e o tempo presente das coisas futuras. Ufa! Sai Santo Agostinho. Pronto, sai. Mas a frase dele é boa, porque é uma frase que mexe com a temporalidade. Você só pensa sobre o passado e o presente. Você só pensa sobre o futuro e o presente. Então, você tem que fazer esse presente, ele se consolidar com a memória e com o porvir, né? Então, é com essas áreas que vocês têm com a vida do dia a dia que é que você faz a construção. Você vai construindo, construindo, construindo. Senão, você não constrói, né? Vou dar um exemplo aqui que é interessante. Uma vez chegou um rapaz... Aqui a gente tem cabana de praia, né? Não é de indígena, que é a área turística, né? Tem cabana de praia. Cabana é... Acho que se chama de barraca de praia, né? A gente chama de cabana. Aí chegou uma pessoa de fora e falou para o índio aqui da cabana, né? Rapaz, você tem cerveja? Aí o parente falou, tem. Aí o cara perguntou... Ele falou, tem, tem, mas acabou de acabar. Aí o rapaz perguntou, e quando vai ter? Aí ele disse, quando eu for buscar. Aí o rapaz perguntou, e quando você vai buscar? Aí ele disse, isso já não sei. Ele não vai ficar sofrendo para buscar uma cerveja para o cara que quer consumir uma cerveja gelada. Ele não vai, simplesmente não vai, porque ele vai estar lá na cabana dele. Então, é... Essas coisas que é a sabedoria, a sabedoria indígena, a sabedoria popular, ela resolve muito na prática, né? Ela não... Ela... Porque o presente é o que importa mesmo, né? Por isso que a burguesia fica pé da vida, porque nós não temos o sistema de poupança, né? Quem que tem poupança? Aliás, quem tem dinheiro para colocar numa poupança ou para fazer investimento, né? O brasileiro não tem essa lógica de investimento, de poupar dinheiro porque não tem e porque não é da cosmologia, né? Muito obrigada, Cazé. Maia, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu nunca vou terminar de agradecer a Comissão de Direitos Humanos e o Conselho por ter organizado esse seminário, porque eu aprendo muitíssimo. Eu estou conhecendo o tamanho da minha ignorância, na verdade. e hoje não está sendo diferente, é um privilégio estar aqui. Realmente, eu queria que muito, muito, muito mais pessoas ouvissem, pessoas como Cazé. Mas eu tenho uma pergunta que há alguns anos, eu trabalho no sistema prisional, sou abolicionista penal e militante da reforma psiquiátrica, então eu entendo que tantos manicômios como as prisões são uma produção do capitalismo, assim, não que não existissem antes, mas do jeito, como são, com a função que elas têm agora e mais recentemente as comunidades terapêuticas, é uma coisa capitalista. e eu li há alguns anos um texto que falava do sistema de justiça, Mibia-Gurani, eu peço perdão por não saber pronunciar direito, onde não existia prisão, existia até o que se poderia chamar de pena de morte para situações bem específicas, mas que não era uma pena de morte, era um ritual. E, então, eu tenho curiosidade de ouvir você a respeito disso, a respeito da, não sei se chamar de justiça, mas da gestão de conflitos, assim, a concepção que nós temos sobre delito, eu não consigo imaginar, assim, dentro do que você contou, definir esses delitos ou condutos proibidos, assim, a serviço de um sistema de poder, eu não estou sabendo a formular a pergunta, mas eu acho que você entendeu. Entendi, com certeza, entendi, até porque, eu tenho um sobrinho que é ex-presidiário, foi um curso, ele ficou oito anos, depois chegou dois, ele saiu esse ano aqui, aí arranjava, ele mora lá em São Paulo, ele arranjava para ir trabalhar na Estiva, lá do CEA GESP, e aí toda hora é brilho, aí vê que ele tem a ficha, é humilhação, é disparado, é tapa na cara, é ofensa, é aquilo que o ex-presidiário sempre fica como ex-presidiário, não tem como, é desesperador, é uma coisa de desesperar, não vou ficar falando muito sobre isso, uma das razões da morte da minha mãe foi por causa dessa prisão aí, é uma coisa assim, é de doer mesmo, mas, veja, porque o sistema ele é muito bruto, o sistema prisional é bruto demais, na cultura do Pinambá, ou do Portupi, não tinha, não tinha prisioneiro, entre a guerra, entre os povos, o que acontecia, ou se resolvia lá mesmo, matava-se, morria-se, ou matava-se, ou a pessoa era dispensada, só que aí ela voltava para a aldeia meio que humilhada, porque ele foi derrotado na tradição do Portupi, dos Botocundes, também que usavam o Botoc, que são os Matugê, havia o processo de Angacaru, que eu chamo de Angacaru, alguns chamam de Antropofagia, o guerreiro mais forte do outro povo, da luta, ele era levado para a aldeia e ele era ritualizado, ele não era preso, ele não era amarrado, ele trabalhava, bebia, ele comia, de certa forma, ele pensava, se eu voltar para a aldeia eu vou só humilhar, porque eu fugi, aí ele ficava e tinha até relações com as parentes, ele tinha filhos, e depois de um ano e meio, ele era ritualizado, ritualisticamente, ele era devorado, mas não no sentido do valor da carne humana, o Angá, Angá é alma, era mais valor espiritual, é só pensar no corpo humano para ser dividido para mais de 300 pessoas, não tem valor nutricional nenhum, não tem valor nenhum, é um ritual, comevos, esse é meu corpo, bebevos, esse é meu sangue, então só que a gente fazia isso de fato, comia e bebia, ritualisticamente, não por ser um ser humano, por isso que não é antropofagia, é mais pela alma, como a gente come um bicho, a gente come um bicho pela alma e não pelo porte físico, somente do bicho, então na tradição, no século, isso não tinha o prisioneiro, infelizmente, com esse processo de relações com outros, com outros, com os invasores, muitas coisas, infelizmente, ruins também foram incorporadas, eu falo de um povo, o povo tupi, que está aqui na faixa litorânea, eu estou falando, eu estou falando aqui, porque eu estou perto do mar, então aqui é onde o Brasil começou a ser invadido, a gente também aprendeu as crueldades, as maldades, inclusive o sistema prisional, que vigorou, mas na nossa comunidade não tem prisão, não existe prisão, as coisas são resolvidas pelos caciques, a palavra cacique nem a palavra cacique serve, na verdade é morobixaba, morobixaba é um líder espiritual, então os mais velhos, os morobixaba, os pajé, os anciões, as anciãs, conversam com aquele que faz alguma coisa de errado, conversa, explica e vai no convencimento, a tendência é não utilizar das forças do Estado, chama a polícia, até porque ela não é aliada, nesse nosso caso, ela é o contrário de ser aliada, então a tendência é, são os mais antigos, os mais velhos, conversar com aquele que faz a coisa, a gente chama, usa o gíria local, coisa do errado, aí conversa, ele continua vivendo na comunidade, até ele se acertar, se tomar jeito, se não tomar jeito, a tendência é tirá-lo da comunidade, mas não tem prisão, aqui nessa comunidade, aqui não existe o sistema de prisão, existe o sistema de aconselhamento, de aconselhamento, tem alguns povos que fazem a morte, tem até um caso, eu não vou falar o nome do povo, esse povo, tem duas pessoas, são duas pessoas que fizeram muitas coisas, muito pesadas, aí a polícia prendeu, eles foram pedir para a polícia soltar, para eles voltarem, eles serem julgados, nesse da comunidade, e a comunidade julgou pela morte deles, não vou falar o nome do povo não, mas a justificativa da morte, é que a alma deles, iria acabar com a alma da aldeia, aí foi julgado, e aí é assim, porque existem esses sistemas, mas no geral, é o aconselhamento, e os mais velhos, você tem uma ideia, minha mãe falou assim, nunca aprendo a dirigir, eu não dirijo, nunca dirigi, ela falou, nunca ando de moto, eu não ando de moto, e nunca perguntei para ela, por que eu não podia andar de moto, eu não podia dirigir, eu simplesmente não ando de moto, eu não dirijo, e até hoje eu não sei porquê, mas ela falou, ela é anciã, ela falou e está falado, você não questiona o ancião, o pajé, as morobixaba, porque eles são nossos guias, e esse respeito com o mais velho, com o morobixaba, o pajé, com as encantarias da natureza, ele é o referencial da gente, por isso que boa parte dos povos não tem prisão na comunidade deles, um trabalho com o sistema prisional, que geralmente é um absurdo mesmo. Cazé, a Lilith perguntou se isso se trata de uma outra forma de conciliação, ela perguntou, outra conciliação seria, e a Maia pede referência, algum material, para que ela possa ler. Ler sobre isso, então tem uma tese de doutorado, aí você vai encontrar até esse povo, o rapaz chama Pedro, ele defendeu, eu fui banca dele, e eu doutorado lá no Largo São Francisco, lá na USP, na banca estava até o Dalmo, o Gabriel Galar, que foi um dos autores do artigo 231, 231 e 232 da Constituição. A tese de Pedro, ele é uma pessoa do direito, e ele trabalha com a livre, uma das maiores lutas que nós temos, os originários, é a livre consulta, o Estado não pode tomar nenhuma atitude sem nos consultar anteriormente. E aí ele cita esse caso, em alguns outros casos, aí se você me mandar um e-mail, eu posso achar, achar a tese dele, e te enviar. Tem alguns parentes que fazem, que estão no direito, mas eu não conheço esses parentes especificamente discutindo isso. Agora, a tese do Pedro, ele não é indígena, mas ele passa pelo direito, a livre, é a Convenção 169, então você pega a Convenção 169, que é a convenção que fala dos direitos, a livre lei, é uma lei nossa, a ser ouvida, com antecedência, e qualquer atitude. Geralmente é assim, quem trabalha, quem atua em relação aos povos indígenas é a Polícia Federal, porque como nós estamos, entre aspas, sobre a tutela do Estado, a terra indígena, ela é propriedade da União, quem atua sobre nós é a Polícia Federal, e quando vem a Polícia Federal trazer alguém que cometeu alguma coisa errada, é sempre a negociação. Aqui tem sido assim, tem sido sempre a negociação. é claro que aqui, como é a área turística, tem o pessoal do crime que não são indígenas que estão entrando, mas aí também conversa, é tudo na conversa, não é negociação, é conversação, é tudo conversado, dialogado, para tentar resolver as arestas. Mas aí é me mandando um e-mail, eu te mando a tese de Pedro. Obrigada, vamos combinar, sim, porque mais de uma pessoa tem interesse, eu também tenho interesse, Marília, vou combinar, você pode mandar então um e-mail para o Cazé, pedindo, aí a Marília, a Marília recebe de você, Cazé, e ela repassa para a gente, tá bom? Pronto, pode sim. Obrigada. Ione, por favor. Boa tarde, Cazé, boa tarde, colegas. Eu estou encantada, viu, Cazé? Todo mundo já disse muito do que eu queria dizer para você sobre a sua fala, e é muito reflexiva a sua fala, eu já tinha feito um comentário aí, que nos remete à nossa história, a sua fala, e eu fico pensando no hoje, quantos povos nos tornamos, quantos povos, e de forma tão diferente de ser, mas a sua fala por algum minuto aqui neste coletivo me fez perceber a nossa unidade, porque se estamos aqui é porque de alguma forma defendemos os mesmos princípios, os princípios éticos da nossa existência, sobretudo, né, e fico pensando aqui, eu não me apresentei, sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e hoje eu levo, além de outras funções, a comissão de projetos legislativos, e já quero dizer de antemão que eu me vi muito representada pela manifestação de vocês com o PL 490, num momento em que nenhum de nós, sabe, pôde sair às ruas, pôde protestar, pôde dizer, né, de forma tão, tão forte como vocês fizeram em Brasília, reivindicando algo nosso, algo nosso, algo brasileiro. E, então, desde já eu quero dizer isso para vocês, né, que o seu povo me representou muito naquela manifestação, e penso que, como nós somos muitos, muitos povos, e também pensando na fala de um colega há pouco aqui, esqueci o nome dele, mas ele te perguntava como é que a gente pode fazer para lutar, como é que a gente pode fazer para se unir? Eu fico pensando com essas nossas diferentes lutas mesmo, né, a gente só não pode perder essa conexão, não é, porque aprendemos, os indígenas aprenderam a fazer política, né, e de uma forma muito, muito especial, e a gente também vai aprendendo, a psicologia não era muito dada política, a gente fala ainda para algumas psicólogas, vamos fazer política porque é o nosso papel transformar a sociedade em fazer política, tem algumas colegas que ficam se benzendo aí porque não querem fazer política. Então, mas é isso, a gente não se reconhece, mas a gente só pode se reconhecer num coletivo que entende o porquê da importância da política, que nos remete a nossa história, né, e é o que você, é o que você trouxe hoje de forma belíssima, belíssima. Então, eu não tenho, assim, uma pergunta específica, mas eu só queria sinalizar que a gente está junto, né, e entendo que com essas diferenças a gente pode somar muito, sobretudo, nessas questões políticas, né, eu vejo pelas manifestações que a gente tem feito com a PL 3935, que, com a lei, né, 39, 39, ai, esqueci o nome da lei, a lei da educação e do psicólogo, gente, 13935, que, de forma muito, de forma muito, 136. Hã? Hã? Como? A lei 3935. É, é isso. E a gente tem feito de forma brilhante uma manifestação nacional. Então, pensarmos juntos como é que a gente se manifesta nacionalmente, eu acho que é um caminho, sabe, para esse coletivo, como é que a gente faz esse enfrentamento a esse governo fascista, que ainda tem aí um tempo pela frente, como é que a gente faz os enfrentamentos, né, ao capitalismo em relação a essas minorias, né, ou populações minorizadas que a gente sabe que o Brasil tem. Então, eu acho que é, unindo a potencialização desses encontros que a gente tem realizado, principalmente que o federal está realizando a partir dos direitos humanos, que faz a gente se ver, né, nesse processo. Eu queria te agradecer muito, Cazé. E, com certeza, vou te chamar para palestras na universidade, você precisa falar mais. pode chamar, até porque eu vou fazer, eu estou fazendo para o outro lado da Universidade de Assis, né, se é de São Paulo, eu vou ter que ficar um tempinho aí, aí na cidade. Já dentro, agora em dezembro, eu estou indo. Ah, tá. um curso sobre a cidade de São Paulo, mas esse é um arquivo falando um pouquinho dos territórios indígenas na cidade. Legal. Mas, viu, Ione, mas essa sua fala é fundamental, no sentido em que eu sempre assisto para as pessoas, né, indígenas, não existe só no Brasil, existem povos indígenas em vários lugares, na China, no Japão, e muitos dos descendentes dos imigrantes europeus que vieram para cá, e não só da Europa, mas de outros lugares, o povo negro, né, então são pessoas que têm esse fundo comum da relação com a natureza. Se você pega o universo do Candomblé, da Umbanda, a gente bate muito aqui, aqui tem comunidade que é indígena, mas do Candomblé, né, porque é a mesma... Quem é esse cacique que veio da Aruanda é um choque em seu cavalo com seu chapéu de banda? Vestimenta de caboclo é samamba, é samamba, é samamba, é samamba, diz a caboclo, não se atrapalha, saia do meio, graça, não vai, caboclo de pena, ele não arreia, reia, 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 vamos unir a força, é do céu e do mar, eu quero é força, Tupã, eu quero é força do ar. Então, esses universos, muita gente, ela tem lá no comum dela, a ancestralidade. seja nascida aqui no Brasil ou fora daqui, por isso que, por vezes, as pessoas gostam ou se veem na gente indígena, nós expressamos muito porque ainda continuamos uma parte de nós vinculado à terra, então a gente se expressa, eu moro numa alca de barro, então eu moro dentro da terra, na verdade, é igual um tatu, então a gente se expressa muito e isso talvez cria nas pessoas uma, aquela coisa, nossa, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa indígena em mim? Claro que tem, claro que tem, porque é um fundo comum. É só, até pensar, eu faço uma leitura do cristianismo, Jesus não usava sandália, não tinha relógio, nem Maria, as datas do calendário cristão batem com as datas nossas, o São João, viva São João, viva, 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 olha pro céu, meu amor, beija, beija com ele, está lindo, o São João é o susto de inverno, a gente canta se os portugueses chegarem e a gente fazia a festa, porque é a festa da fartura, e o que as pessoas comem no São João? Aquilo que a gente come, milho, pipoca, mandioca, macaxeira, milho torrado, e dança em torno da fogueira, ele ainda dança em circo, e dança o forró, então, esses pontos de comungo, e aí, quando chega em janeiro, é o susto de verão, que é a data do Cristo, aí Maria vai visitar Isabel, Isabel fala, Maria, daqui seis meses, vai nascer o seu, aí você conta, o calendário cristão, é igualzinho ao calendário lunar, dos povos indígenas, dos aspecas, dos incas, e de outros povos, vinculados à terra, à lua, então, esse fundo, que me dá uma esperança, dessa coisa da unidade, acho que eu esqueci o nome dele, mas que ele perguntou, é esse fundo mesmo, que dá uma unidade, e isso que vocês fazem, quando os vários coletivos, como vocês estão fazendo esse curso aí, se conversam, se trocam ideia, isso é energia vital, e aí, nas nossas manifestações, uma das coisas, que a nossa, a luta nossa é ritual, a luta nossa, política partidária, no sentido do sindicato, nossa luta é ritualística, a luta é grande, a luta é sagrada, mas com fé e tupã, tupamos qualquer parada, a gente fica duas, três horas se pintando, a gente coloca, fura a orelha, coloca o cocá, coloca o colar, a pessoa vai parar a estrada, quando tiver cocá, colar, cantando, e aí, e se pintando, aí, isso fortalece você espiritualmente, e aí, a nossa resistência, quando ele tem esse outro plano, que é a da espiritualidade, ela fica mais forte, a gente fica com, não é que a gente fica com menos medo, mas a gente fica mais protegido, por causa da espiritualidade, é uma, essa aí é outra coisa, que eu acho que a gente tem muito, a ensinar as pessoas mesmo, se você vier aqui, a caminhada nossa, em setembro, é pensando no massacre, que ocorreu no século XVI, é um dos maiores massacres da Bahia, só que a gente vai cantando, a gente vai raminhando, a gente vai fumando cachimbo, vai tocando a maracá, vai dançando, e assim por diante, janeiro, então, vem aqui em janeiro, no segundo mês de janeiro, aqui tem uma festa, a festa assim, os portugueses jogavam roupa de varíola, para nos matar, os que sobreviveram, fizeram uma festa, para buscar uma árvore, para não ir embora, é uma festa de 400 anos, é a puxada do maço, de São Sebastião, é muita cachaça, é muita fernança, é muito batuque, é muita alegria, só que a gente está se remetendo a algo que foi uma tragédia, que foi a varíola, que matou muitos parentes, por isso que a gente não trabalha com o rancor, a gente trabalha com a energia da lembrança, da memória, mas sem ficar rancoroso, se não significa rancoroso, não é em si. Muito obrigada, Cazé. Pierre, por favor. Boa tarde, pessoal. Doutor Cazé, é um prazer te conhecer. Prazer é meu. Eu queria fazer duas perguntas, talvez um pouco mais pessimistas, mas vou fazê-las assim. Você fez um comentário... Logo no início, mas talvez no meio da fala, que me remete ao governo, principalmente ao governo Dilma, com a questão das usinas, dos alagamentos e tal. A gente aqui também, no Rio de Janeiro, faz uma crítica parecida por conta da falta de política pública, de segurança pública, que abriu espaço para as milícias avançarem bastante. A gente não teve isso. A minha primeira pergunta seria assim, como é que você avalia a diferença entre o que a gente vive hoje com o Bolsonaro e os limites do que a gente vivia com os governos petistas, por exemplo. Aí, assim, nesse sentido, a gente vive hoje um desmonte tão grande, educação, saúde, todo mundo já sabe, que, sendo muito otimista, a gente leva dez anos para reconstruir, para voltar às bases que tinha em 2016, mais ou menos. aí a minha pergunta, porque me interessa muito saber como é que é o seu olhar para o Brasil inteiro, para as nossas questões estruturais. Pensando que a gente tem aí 40 milhões de gente desempregada, 20 milhões passando fome, como é que a gente concilia isso que a gente já conquistou, que é firmar um ponto de defesa da nossa ancestralidade, da nossa identidade, das nossas questões, e, ao mesmo tempo, tocar um projeto de desenvolvimento econômico para fazer a inclusão dessa massa toda na economia. E aí, por último, para colocar como pergunta, por acaso, hoje de manhã, eu estava olhando um texto do Kastler falando dessa lógica diferente dos guaranis, que é de alta implosão do poder estatal. O chefe, cacique, está submetido à sociedade. A nossa lógica é outra, a gente tem um Estado que submete à sociedade. Como é que a gente concilia essas lógicas pensando, assim, para os próximos anos que a gente tem de luta e de desejo de fazer transformação social? Eu vou começar pelo clássico, é a sociedade contra o Estado. É um clássico, é um baita de um livro. Sociedade contra o Estado não é um livro, tem que ser livro, porque ele trabalha nas questões indígenas. A gente não tem o princípio de autoridade nesse sentido. Não é só os guaranis, os supis também. A palavra cacique não é necessariamente corresponde àquilo que era o Morubixaba. O Morubixaba é uma referência espiritual, como os zapatistas falam. Lá não tem comandante, tem subcomandante, e quem comanda é o povo. Então, subcomandante Marcos e outros tantos, eles são subcomandantes porque quem comanda é o povo. Os zapatistas que é indígena. Então, esse é um princípio básico, e que, naturalmente, mesmo com toda a ordem, olha, quer ver alguma coisa dessa? Se o cacique da minha aldeia quer o Morubixaba mandar alguém fazer alguma coisa, ninguém vai. Ninguém vai. Vai pegar isso aqui pra mim, ninguém vai, mas ninguém vai mesmo. Mas não vai porque não quer mesmo, não vai de propósito, não vai de propósito, não vai de propósito. Mesmo podendo ir, se for, vai pegar pra mim, aí ninguém vai. Falar assim, bora lá pegar, bora, bora. bora, aí sim, aí vai. Porque é quase natural, é aquilo que eu chamo de inatura. Então, por isso que o Estado e eles, os donos do poder, tem uma das razões pelas quais é o racismo sobre nós, é a nossa forma de ser. Nós somos indolentes. É indolência pura. A gente faz as... Quando me fala que você é indolente, Caso, eu falo sou, sim. E vou continuar sendo, porque é assim que é. Porque a gente tem esse natural, né? Mas ele não faz esse propósito. Por isso que eu digo, a gente não precisa ler Bakunin, nem ler o PR Clássico, nem precisa ler Marx, porque nós já temos a nossa postura, a ditadura é assim. E não é só a nossa, né? Você vê alguns povos da África, né? Sempre cantam. Essa coisa da gente sempre dá risada. A gente faz muita piada, rapaz, não tem que contar de piada. Se você for ir numa aldeia indígena, a gente vai tirar a bala da sua cara, porque a gente tira, porque a gente faz assim o tempo todo, acorda em um ano, né? Então, isso aí é interessante. Agora, comparar os... Não dá para não falar, né? O nosso relatório aqui saiu em 2009. Quem era o presidente da República em 2009? Em 2009 saiu a relata, o relatório de marcação do povo do Pinambá. O presidente ficou lá na gaveta do ministro da Justiça, José Cardoso. A gente enfrentou todas as barreiras. Teve morte, morte. A gente enfrentou todas as barreiras. Aí, só o ministro José Cardoso assinar, colocar na mão do presidente e assinar. Nos dois mandatos dele, ele não assinou. Depois veio a presidenta. Ela só, ela assinar. Ela não assinando, a gente morre. É isso que as pessoas não têm a percepção. Não é só uma má vontade política. Isso reverte em nossa morte. A gente morre. A gente paga um preço. A gente está sabendo que aquele Lázaro que pegaram lá, que mataram aquele Lázaro, mas bem que tem esse sertão aqui. Aqui está cheio de Lázaro. Eles só estão esperando para dar o bote. Então, nós fomos moeda de troca. Eu insisto nisso. Nós fomos moeda de troca pelos governos listos democráticos com a bancada rural. Nem uma bancada ruralista que depois deu o golpe em 2016. Nós, quem foi a moeda de troca? Foi o povo quilombola e o povo indígena. Não demarcou terra quilombola, não demarcou terra indígena o suficiente. A gente foi moeda de troca. Tem que derrubar o fascista? Tem que derrubar o fascista, com certeza. Agora, o próximo presidente eleito, ele tem que se afirmar nesse compromisso. E eu tenho lá as minhas dúvidas. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Como você pensa em Geraldo Alckmin? Para com isso. O Geraldo Alckmin, a polícia de Geraldo Alckmin, eu não estava em São Paulo. Mas a gente sabe, foi uma das polícias mais cruéis, cruentas que tem a FPMD de São Paulo, a atuação dela. Então, quando você faz essas alianças, a gente sabe que a gente vai ser vendido de novo. A dedução que tomara que isso esteja gerado. Mas o que se trata? Como eu falo, é derrubar o fascista. Ele não criou a bio-necropolítica do bio-necropoder, mas ele radicaliza. Mas só que a gente não vai querer ir com outro presidente desse campo democrático, só a gente quer a cota das universidades, a gente quer a saúde indígena, a gente quer a escola indígena, mas para a gente é terra. Para o povo quilombola, para o povo indígena, é terra, é demarcação de terra. Isso é o primordial, isso é o chão da gente. Não adianta a gente ter cota na universidade se não tiver a terra demarcada. Não adianta a gente ter saúde indígena se não tiver a terra demarcada. Para a gente, o princípio é a terra, e esse é o compromisso que a gente espera. É o parque, Belo Monte. Quem fez Belo Monte? Eu não fui. Quem era o presidente para fazer o Belo Monte? Olha que foi Belo Monte. Aqui tem o Porto Sul. O Porto Sul é uma desgraça aqui na natureza. E tem uma estrada leste-oeste, que é a estrada férrea, que sai no litoral. Aqui está no parque, viu, gente? E olha, é só lembrar quem foi os autores do parque. Ela sai daqui de Ilhéus e vai lá para Tocantins, cortando a mata, está entendendo? É uma coisa desastrosa. Mas e para que é essa ferrovia? Para trazer gente? É gado. É trazer soja, soja de agricultura. É uma estrada feita, pensando nos ruralistas, da boca do sertão da Amazônia, para desmatar mais lá. Mas quem projetou essa estrada? Então, é isso. Na minha visão, a gente caminha com as pernas que se tem, né? Eu não tenho nenhum... Eu não nutro esperança com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro vai nos trair. É da índole. Tem uma história que eu vou contar a versão que eu aprendi. Estava lá a Rã e o escorpião na beira do lado. Aí o escorpião falou para a Rã, ô Rã, me atravessa aí nas suas costas. A Rã falou, rapaz, você é doido, né? Quem vai me garantir que você vai me ferrar? Aí o escorpião falou, se eu te ferrar, Rã, eu também vou morrer. Tá, bora aí, só bem nas costas. Aí a Rã estava atravessando com o escorpião no lado e o escorpião ferra a Rã. Aí a Rã pergunta, rapaz, você vai morrer também. É, mas é da minha vida. Eu sou assim. O Estado brasileiro em 521 anos não cumpriu nenhum acordo com os povos originários. demarcou algumas terras? Demarcou, mas outras tantas não demarcou. A justiça, olha o que o STF está fazendo, poxa vida, rapaz, já era para ter voltado esse marco temporal aos quatro, cinco meses atrás. Olha a dor. A gente fica parando até sul da Bahia, até a terra de coronavírus no cacau. A gente parou a estrada em setembro, quatro vezes parou a estrada. A gente é humilhado, sofre o perigo de ser atropelado e assim por diante. E o STF fica lá enrolando, enrolando. Por quê? Porque é um acordo que o Alexandre Moraes fez com o Bolsonaro. Foi isso que impediu a votação. Então, e esse pessimismo, você vê que eu falo dando risada, esse não é um pessimismo que me joga na inatividade, muito pelo contrário. Derrubando o Bolsonaro, o próximo presidente eleito, seja do campo democrático ou não, é cobrança, é os movimentos sociais que têm que aprender como não foram os outros. Não é todo mundo ir para o governo, vamos todo mundo para o governo. A função do conselho é continuar sendo conselho. A função dos coletivos é continuar sendo coletivos. Não é ir para o governo e se cobrar do governo. Claro que se for do campo democrático, com consciência, essa coisa toda. e ir construindo alternativas no dia a dia. Por isso que eu falo que eu não vivo nesse plano da utopia nem é na nossa cultura. A gente vive no plano do hoje. A gente vai construindo, as construções são coletivas. Se um dia vocês fossem lá para o território zapatista, é assim. O Estado mexicano continua lá, matando, prendendo. Mas o que fazem os zapatistas? Constroem dia a dia o território deles. Então, por isso que é derrotar o fascista e exigir que o novo governo compre um compromisso com os coletivos. Mas os coletivos não podem deixarem de existir e ir todos eles para o governo. Porque, senão, isso desmobiliza. E aí vem de novo eles, eles dão o golpe de novo. Pelo menos, eu penso assim. Obrigado pela informação. Acho que é um pouco nesse sentido. não é um pessimismo negativo, não. Também estou como para a luta. Mas acho que essas lógicas de existência estão em choque. Por exemplo, a gente do movimento negro, o melhor que a gente consegue fazer, e com muita dificuldade, inserir o jovem preto para ele parar de morrer, parar de ser cooptado pelo tráfico, para inserir ele no sistema econômico. E é o nosso sistema econômico que produz esse tipo de demanda. é só para alinhar isso. E uma única ponderação que eu faria é que não tem nenhuma orientação oficial do partido que o Acron vai ser o vice-presidente do Lula. Tomara que não. Não tem. Tomara que não. Mas você tem razão. Por isso que eu não posso falar das questões do povo negro, o que mais parece com o nosso é o quilombola, no caso da questão da terra. Então, eu vejo agora como está crescendo o número de indígenas morando na cidade, a gente vê agora muitas semelhanças com esses indígenas da cidade com uma grande parte do movimento negro. Mas eu não sei conversar muito sobre isso, não. Eu só sei assim, porque para a gente, quando o nosso referencial é a terra, a gente fala assim, se eu tivesse um filho hoje, meu filho falasse assim, meu pai, eu não quero estudar. Ele falaria, não estude, tranquilo, eu quero viver da piaçava, eu quero viver da pesca, da roça. Pronto, sem nenhum peso na consciência. Teve dois meninos aqui da minha aldeia que entraram na cota da Universidade Estadual de Santa Cruz, onde eu dou aula. Eles ficaram um mês, aí eles falaram, Cazé, aquilo não é para a gente, não, eu não gosto daquilo, eu quero viver da roça. E eles voltaram para a aldeia, eu na aldeia, eu vim na roça, não quiseram fazer a universidade. Então, veja, por isso que eu não consigo pensar muito, eu estou falando isso para os parentes que moram em cidade, eles logo, logo vão até, logo, logo não, acho que já devem passar por essas questões de serem inclusos na sociedade de classe, de serem inclusos na sociedade de classe tentando saber ver a universidade, que ela é uma sociedade de classe. Mas aí eu não sei solucionar. muito obrigada, Cazé. O cenário é complexo, não temos soluções imediatas, mas lutas articuladas, conjuntas, são fundamentais. Muitas pessoas agradeceram, foram muitos agradecimentos, a gente já está chegando no horário de terminar, a Tainara, que é da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, que é indígena, ela disse para você, parente, te ouvir é sempre um presente, me fortalece o espírito. Um abraço para ela. Não sei se você quer fazer mais algum comentário final para a gente fechar, Cazé. Eu só quero cantar. Cantar uma música final aqui. Então, antes de você cantar, antes do fechamento, eu queria só dizer que hoje também iríamos contar com a presença da Maria Lúcia, que é uma referência no movimento negro, na luta contra o racismo, dentro da psicologia. No nosso primeiro encontro, a Fernanda Lopes fez referência, ela citou a importância da Lúcia na formação dela. A Lúcia tem uma importância enorme na minha formação também. Lúcia do AMA, uma das organizações mais importantes na psicologia de enfrentamento ao racismo. Ela teve um imprevisto, não pôde vir, agradeceu o convite, ela encaminhou para a gente um vídeo de 45 minutos, vou pedir para a Marília passar para vocês, para vocês assistirem em casa. Tem outros vídeos da Lúcia, tem um vídeo em especial que eu gosto muitíssimo, ele tem uma hora e meia, se vocês colocarem no Google o nome dela, Maria Lúcia, se canaliza, vão encontrar um dos vídeos que eu acho muito interessante, que ela conta toda a trajetória dela na formação em psicologia, no processo de análise, quando ela entrou para o movimento negro, enfim, ela conta a história que é muito interessante. E sim, a Lúcia é do Ampsinep, da Ampsinep, como foi registrada aqui. ela e Jesus que está aqui presente. Então, é isso. Eu fiz questão de fazer essa fala porque Lúcia é a nossa mentora, e espero que vocês possam assistir ao vídeo que a gente vai indicar e a outros. Cazé, por favor, então, o fechamento. Agradecer a todas e todos, foi muito bom estar com vocês, e é isso, esses coletivos que fortalecem a gente. Vamos cantar uma música que a gente canta aqui. É assim. Morá, Moanga, Supé, Aó, Opabá, Moambé, Ipíandé, Icórió, Iqué, Gipí, Iandé, Memeia, Iacicé. Moré, encheu, tornou vazar, de longe, muito longe, eu avistei a arar. Minha palhoça, corberta de sapé, meu arco, minha flecha, minha capa, eu moro na mata, mas ando pela chapada, o rameia, meus índios, na chapada, o rameia, meus índios, na chapada. Ó, ele, foi que a turitei. Valeu, gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Até semana que vem. Prazer em revê-las. Feliz de te ver, Liane. Sempre um prazer ver vocês. Ai, Rosana. Rosana. Feliz de te ver, Liane.